Policiais militares e civis prenderam em flagrante três jovens que foram denunciados pela prática de assalto à mão armada em Itinga do Maranhão. Ao todo, eram cinco pessoas que estavam em um veículo palio de cor prata fazendo os arrastões no município. Várias vítimas tiveram celulares e pertences de pequeno valor roubados. Depois de fazer várias vítimas, a quadrilha fugiu pela BR-010 e nas proximidades do posto, Chapadão foi perseguida pela viatura da PM. No Cajuapara fizeram também um arrastão e continuamos seguindo. Quando chegando nas proximidades lá do Chapadão, foi que nós conseguimos alcançar esse palio. Os assaltantes saíram do veículo atirando nos policiais. A polícia revidou. A troca de tiros acabou levando à morte um dos suspeitos que foi alvejado com um tiro na cabeça. O nome dele ainda não foi divulgado por se tratar de um menor de idade. Os suspeitos presos foram identificados como Matheus Alves Pereira Lima e Wesley Patrick de Souza, ambos com 19 anos. Um terceiro integrante do bando também é menor de idade e ainda resta um suspeito foragido.